Música Testando o som, um, dois, três Arrasou, estamos aqui na festa de três anos da Casa Fluida na Blue Space Vem comigo aqui, a galera está bombando aqui Boa noite Blue Space Boa noite Boa noite Casa Fluida Olha só a galera aqui que conhece ou não a Casa Fluida, não é bacana? Temos ele, olha Eu só vim por você, eu só vim por você Para, então faz o metade É o seguinte, está animado? Muito Já teve seu momento drag na Casa Fluida? Ainda não A gente precisa Falando em momento drag, o grande dia vai acontecer ou não? Um dia Vai acontecer, mas você não foge não Ele aqui é a grande promessa Fábio, teremos ele esse ano de drag queen Sim Eu acho que tem que rolar uma dupla Sim Pode ser Eu acho E se eu fosse você, não saia daí que daqui a pouco tem mais Fique agora com os chiquititas Alegt Tô aproveitando o embalo, chega mais, olha quem tá aqui, os bafafá da casa fluida E pode vir também, vem, vocês tão felizes? E todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar e o que? Quer dançar, todo mundo perto de mim, todo mundo perto de mim, quando para de enganar Ai gente, acho que não precisa falar nada, estamos aqui do anfitrião das festas Hoje a gente sabe que a gente vai se acabar nessa festa, quero sair daqui nua, sem roupa Olha o cabelo, o cabelo deve dar uma paçoca, não saia daí, nos vemos na Experiência Drag Vem com a gente Ai gente, olha essas garotinhas aqui, ninfetinhas, olha lá Estamos aqui ao vivo no link, mentira, não tem link, nome caravana? Da onde? De São Paulo Galera de São Paulo, e você? Dona Tela Dona Tela da onde? Do Grande Sul Olha a galera do Sul e a galera do Sudeste, agora uma batalha de link-seque ao vivo Fica agora de São Paulo, Rio Grande do Sul, seguida Arrasou Voltando aqui, o baile, olha o que eu encontrei Ela batizada pela Xuxa, ela que tem um bloco de carnaval, bloco do Hilarie Ela de Equita Que honra Que honra Que honra eu estar aqui no seu fevo, no seu agito, eu amo assistir as suas pataquadas Como você fala Papai, eu amo Olha, eu estou muito feliz por você estar aqui comigo Eu sempre fiz uma foto de verdade com essa luz maravilhosa Vamos aproveitar mais esse momento A gente está gata hoje, hein? Hoje a gente se caprichou Vamos apresentar a Casa Fluida? Eu vou, eu sonho Esperando o Fernando me chamar, vamos fazer uma noite nossa? Vamos, vamos fazer uma noite em outubro, dia das crianças Ou devemos fazer? A gente faz um movimento show da Xuxa, veste Xuxa Parque Xuxa Rit, Xuxa Rit Ficou louco, ficou louco E é isso aí, não saia daí Fique agora Vai ter mais fevo com louxa maravilhosa Ai gente, eu estou realizada Beijo Gostando da festa? Muito! Ai gente, me conta Você vai fazer Felicia Drag na Casa Fluida? Bom, arrancou Então saia daí, fica daqui a pouco com o churro da Xuxa Espera a rontela Arrancou, estamos aqui nos cachorros apetadinhos, delicioso Olha quem está atrás de mim Ele, o periquinho da Xuxa O Felipe Felipe Conhece a Casa Fluida? Eu não entendi Conhece a Casa Fluida? Conheço por imagem, conheço por foto Ainda não conheço o espaço físico Coloco para conhecer Tudo isso já me convidou Grandes amigos, grandes artistas frequentam Então eu vim aqui hoje para aniversário Mas não conhecendo o espaço, pretendo Pretendo conhecer Arrasou, falando em Xuxa A Casa Fluida já recebeu Várias Xuxas Você topa um dia para ter uma recetatória Nem que seriam de patito lá Bora! Então saia daí Fique agora com o bambu no ar Música 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 E a raza que a Zeg, ele faz as peças personalizadas pra vocês, né? Rico, a Casa Fluida pra você, o que ela representa hoje? Muitas coisas. Primeiro que a gente já visita a Casa Fluida há muito tempo, a gente gosta do espaço, é bem tranquilo, e representa amor pra mim, porque eu tô sempre com meu marido lá, então é um lugar incrível pra gente. E é legal que, Rico, a maioria das peças da Zeg vai passar ou apresentar a Casa Fluida. Então, além do palco da Zeg, tem todas as peças que o Rico faz, ele fez nem tenha por aí. E também temos ele ali, ó, o João, ele que é do Portal Price. Eu vou deixar o arroba do João aqui. Ai que chique. Obrigado, não saia daí, fique agora com a Marina Live. Ai que chique. Arrasou, tô continuando. Aqui temos elas, nossas Dregs, Vários, olha a docinha, lindinha, florzinha, tudo uma coisa... Ai gente, quanta coisa bacana essa noite. Olha só, temos ela brilhando aqui, nome caravana. Drag e meia. Drag e meia, caravana da onde? São Paulo. Galera de São Paulo. Obrigado Brasil, tá animada? Muito. Arrasou. Se fosse a hora, não saia daí, fique agora com o Globo Rural. Ai gente. Arrasou. Estamos aqui com ela. Foca. Foca. Foca nela. Fada rosa, conhecida como Pink Fairy. Pink Fairy, você tá desafiando a gravidade. Teremos você na Casa Fluida de patins? Teremos, teremos sim. Em breve. Arrasou. Diga pra mim, a Casa Fluida é um sucesso. Estamos na festa de três anos. O que que a Casa Fluida é pra VOCÊ? Basta ser sentido. A Casa Fluida, ela abriu muitas portas aqui em São Paulo pra mim. Oi gente. E é um lugar que eu amo estar sempre. Sempre. A Casa Fluida é a nossa vizinhança. É gente como a gente. É o nosso povo. Eles amam as drags e é um sucesso, né? Falando em sucesso, gato, você está ali na alma. Imagina, você arrasou. Viu aquele bumbum? Que pariu. Vai comprar outra. Fique agora com... Eu não vou falar pra ainda. Eu fiz isso. Que solta a suça é esse? Que solta a suça é esse? Eu cheguei aqui três horas da madrugada Isso não pode acontecer. Fecharam o morro sentar e as crianças ficaram. Que solta a suça é esse? Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Que solta a suça é esse? Tenta lá. Que solta a suça é esse? Tenta lá. Tenta lá. Tenta lá. Tucha, a eterna rainha sempre, a mulher. Agora! Vai! Vem a Napa no cano, vem a Napa no cano. Vai Renata! Afinal, mexeu com a Sunsha, mexeu comigo e mexeu com todos os fãs e pessoas que gostam dela. Então, muito bem.